Olá meus colegas de Youtube Beleza galera? A D20 está na ativa de novo galera Fiz uma viagem nela Uma viagem nela de 130km No caso aí de volta Da 260km Mais a rodada lá dentro da rua Da 270km Ela fez o motor Completo e tal, só não fez se é pintado Não pintaram o motor velho Tem um disco aqui vazando E a primeira viagem que está fazendo É essa Depois que os discos estão novinhos E for Mas se for vazando Esse disco aqui Detalhe né E levar lá amanhã O rapaz dele Verificar a medação Mas está A turbina Liberar a bomba A turbina não precisou trotar A turbina dela é filera É É Já a condicionada está funcionando Geladinho Gelado e gelado Nada escorrendo aqui Olha só o filé Fui e voltei sem problema Como foi a primeira viagem Como se fosse um teste Aí Tem que dar um É a percepção Esse disco aqui Eu bati a chave aqui Mas eu lembrei que está muito quente Pode espanar a roça Então deixa para amanhã Quando estiver frio Está pingando aqui É bem aqui Mas está a roça Então Amanhã Antes de verificar isso aí E aí é isso aí Tinezada nova Deixei uma mudança Ali na zona rural Ali na fazenda Fui buscar Fui uma compra aqui E Levei minha caixa de ferramenta Será que eu não sou Doido de andar assim De todo jeito É um solo Porque a quilometragem da viagem Deve ser ir 274,7 Mas ainda tem uns 7 km para rodar Até chegar lá em casa Então 280 e pouco km Vai ser rodado Quase ligado aí Pensa na caminhonete Que está filé Viu galera E é isso aí E agora Fazer Depois que eu rodar Em mil quilômetros Fazer uma troca de óleo Do motor Para tirar Aquele pó de ferro Aquela limalha de ferro Que fica Vai acumulando No filtro Progrificante Para a primeira troca A segunda troca Acredito Vai ser com 5 mil Vai ser com 5 mil Esse aí Para o carro De prefeitura rodar É moleza Aí Parabrisa aí Trincada Olha galera Pegou a pedrada Bem aqui Aí espalhou Para cá É que tocantins É uma quintura Absurda Só a quintura Dentro do carro Fica trancada No sol Vai favorecendo A rachar mais Aí galera Depois da segunda troca Acredito que as trocas Vão ser com 10 mil Aí É o seguinte A zelar Olha esse banco Galera Esse tecido Desse banco É show de bola Demais É muito confortável Muito mesmo Você passa na buraqueira Ela não bate Praticamente nada Aqui era um atoleirozinho Até pouco dia Estava um atoleiro Ali atrás também Agora já está seco E é isso aí galera Eu vou Parar a filmagem aqui E até a próxima Um abraço aí Se inscreva no canal Se possível Dê um likezinho aí Sempre a gente vai estar Procurando postar vídeos aí Um abraço a todos aí